Música Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor É uma canção que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou então Vem, 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 vem Eu não vou saber me acostumar Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem, 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 vem Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou então Vem, eu conto os dias, conto as horas Pra te coher Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vem, e nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vem, 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 vem Vem, vem